Oi gente, tudo bem? Por que eu não fiz esse bolo antes? Bolo de limão com coco, fofinho e molhadinho, além de lindo, ele fica uma delícia gente, e é rapidinho de fazer. Então já deixa aquele like e bora aqui para o vídeo. A gente vai precisar de uma gelatina de sabor limão, de 25 gramas, tá? Vamos derreter a gelatina numa xícara de leite bem quente. Lembrando que a minha xícara é a de 240 ml. O leite tem que estar bem quente, tá gente? Pronto, ó. Vamos reservar aqui do ladinho, enquanto a gente bate aqui os ovos, tô usando dois ovos, uma xícara de açúcar. Como eu sempre digo, tem que caprichar nessa hora, porque é isso que vai deixar o seu bolo bem fofinho. Bate aí um minutinho, eu tô usando o fouet, quem quiser fazer na batedeira pode, tá? Acrescentei agora 200 ml de óleo e uma pitadinha de sal. Bate mais um pouquinho e vamos ir acrescentando a farinha de trigo, que são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aconselho vocês a irem colocando aos poucos, tá? Vai misturando. Pronto, coloquei aqui o restinho, aí eu dou mais uma misturada. E agora, a gente vai acrescentar a misturinha da gelatina derretida aqui no leite. E vamos mexer. Quando tiver bem misturadinho aqui, aí você pode bater meio minuto, tá? Não mais que isso. Gente, fica uma massa muito linda. Além dessa corzinha verde, ela fica uma massa bem linda, ó. Agora, por último, é uma colher de sopa de fermento pra bolo e é só misturar. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. A minha forma, eu untei ela com margarina e polvilhei farinha de trigo. Dá uma espalhadinha. Vamos levar pra assar. O meu assou em 25 minutos, tá? Ele assa rápido. Fica de olho. E agora, gente, vamos fazer uma caldinha aqui. Super rapidinha, que é só misturar. Meia caixa de leite condensado com 3 colheres de sopa de coco ralado. Não precisa ir no fogo, nada. É só mexer. Gente, fica uma delícia essa misturinha. Vamos jogar ela aqui em cima do bolo ainda quente. Pode fazer uns furinhos pra entrar mais, né, no bolo. Olha, gente, que delícia. E é rapidinho, prático de fazer. E agora, vocês vão se surpreender. Olha essa lindeza de bolo. Esse bolo de limão, na minha opinião, é o mais gostoso que eu já fiz na vida. Gente, ele não fica com aquele amargo do limão. Fica com aquele gostinho no ponto de sabor de limão. Fora a fofura que fica. É uma massa muito fofinha. Olha isso. E com essa caldinha que a gente fez do leite condensado com o coco, fica perfeito. Perfeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Vou deixar certinho os ingredientes aqui no box de informações. Se vocês fizerem, voltem aqui pra me contar, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Vamos lá.